Com nove indicações cada, Birdman e Grande Hotel Budapeste lideram a lista de indicados ao Oscar 2015. Em segundo lugar vem o thriller O Jogo da Imitação, com oito indicações, seguido por Sniper Americano e Boyhood, com seis. E há um brasileiro na disputa. O Sal da Terra, sobre o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, concorre na categoria Melhor Documentário. Para melhor ator, os indicados são Steve Carell em Foxcatcher, Bradley Cooper em American Sniper, Benedict Cumberbatch em O Jogo da Imitação, Michael Keaton em Birdman e Eddie Redmayne em A Teoria de Tudo. A cerimônia de entrega da edição de número 87 do Oscar será realizada em 22 de fevereiro.